Amor, tudo sofre, tudo espera, tudo crê O amor nunca falha, ele é bom, ele é Deus Esse é do acampamento Amor, tudo sofre, tudo espera, tudo crê O amor nunca falha, ele é bom, ele é Deus Aprendeu! O amor, tudo sofre, tudo espera, tudo crê O amor nunca falha, ele é bom, ele é Deus Aprendeu! O amor nunca falha, ele é Deus 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 Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus O amor nunca falha, ele é bom, ele é Deus Ele é Deus Deus é amor O amor, tudo sofre, tudo espera, tudo crê O amor nunca falha, ele é Deus Dê-dê-dê Uma música muito legal